Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Prontos ou não, aqui vou eu! Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Peguei! Ha, ganhei! Eu estou em cima de um amigo muito legal e antes de eu mostrar ele pra vocês, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. E aí sim, eu vou mostrar quem que é esse amigo super secreto que eu tô aí em cima. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou contar até três e você vai fazer tudo isso. Um, dois, três. Deixa o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Então eu vou mostrar o meu amiguinho ou amigão. Olha aqui, galerinha! Eu tô em cima do Pixelo Júnior! Ai, que legal, não é mesmo? Nossa, o Pixelo Júnior deve tá... Pixelo Júnior, tá tudo bem aí? Eu não sou muito gordo não, né? O que? Pixelo Júnior, eu não sou gordo. Ah, Pixelo Sauros, você tá ouvindo isso? O Pixelo Júnior me chamou de gordo, Pixelo Sauros. Eu tentei subir em cima do Pixelo Sauros, galerinha. Só que não deu, porque ele é muito grande. E aí eu fui subir e eu caí. Então, eu tô em cima do Pixelo Júnior. Pixelo Júnior é forte, ele me aguenta. Só que ele tá falando que eu sou gordo. Então eu vou sair daqui, tá, Pixelo Júnior? Eu não sou tão gordo assim. Ah, nada a ver, eu não sou gordo não. Ah, ele tá me chamando de gordo, mas... Mas é mentira, eu não sou gordo. Ai, vamos lá agora mostrar pra vocês como que vai ser essa batalha épica entre JP Plays e McFly. Olha, eles estão bem aqui. Eu convidei os dois pra virem aqui e eu já preparei uma área pra eles ficarem. E a partir do momento que eu abrir esse portão aqui e abrir esse outro portão, os dois vão começar a fazer uma batalha de PVP. E a gente vai ver quem que vai ser o vencedor, galerinha. Qual vai ser o vencedor? Qual vocês acham que vai ser o vencedor? JP Plays, McFly? Deixa aí nos comentários, porque eu vou estar deixando o coraçãozinho. E todo mundo que comentou. Mas eu acho, eu acho que quem vai ganhar vai ser... Ah, eu não sei, eu não sei quem vai ganhar. Ai, mas boa sorte ao vencedor. Mas antes eu tenho que perguntar pro... Pro Flapjack. Ô Flapjack, se ele vai querer... Ô Flapjack, você vai querer ver a batalha que eu fiz? Que eu fiz não, que eu vou anunciar. É, a batalha vai ser JP Plays versus McFly. É, vai ser uma batalha épica. Não, não, não vai ser. Não, não, é de brincadeirinha, Flapjack. Não é uma batalha de verdade. É de brincadeirinha. Ah, e você quer ver? Não? Mas... Flapjack, eu falei que é de mentira. Não dá, não vai dar errado. Não, ei, não dá a ver. O que que poderia dar errado numa brincadeira? Ai, galerinha, ele falou que vai dar tudo errado. Ai, nada a ver, nada a ver. Esse Flapjack é um cabeção. Você não vai querer mesmo ver? Ah, Flapjack. Tá bom, então já que você não vai querer ver, você sabe onde que tá o meu sino? O meu sino, aquele negócio que eu clico e ele começa a tocar. Ai, eu preciso dele pra conseguir anunciar a batalha. É, aí quando eu tocar, todo mundo vai começar a batalhar. Ah, você não sabe? Deve tá lá em cima? Ah, eu vou ver lá então na minha caixa de brinquedos. Ai, caramba. Esse Flapjack não sabe de nada. Ai, deixa eu ver onde tá o meu sino. Aqui não tem nada. Ai, aqui não tem nada. Aqui tem alguma coisa? Ih, tá vazio. Será que tem alguma coisa aqui no meu guarda-roupa? Nada. Aqui, nada. Ai, não tem nenhum lugar. Onde que tá? Caramba, e agora? Eu perdi. Ai, galera, e agora? Eu acho que tá lá embaixo. Pera. Ah, eu já sei. Ai, eu acho que ele tá dentro do meu compartimento secreto. Ai, Blackfly JP. Pera aí. Eu vou buscar um negocinho aqui pra anunciar a batalha, tá? E eu já volto. Então vai ser rapidinho. Logo, logo vocês vão começar a batalhar. Ai, que legal, que legal. Ó, eu vou... Eu acho que tá no meu compartimento secreto. Então, galerinha, não falem pra ninguém qual é a senha, hein? 1, 2, 3 e... Compartimento secreto! Ah, foi. Foi, 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 foi. Que legal, que legal. Ih, ah, tá aqui. Tá aqui. Olha isso, galerinha. Quando eu atocar esse sino, ele vai fazer esse barulho aqui, ó. Ai, que da hora, né? Nossa, ele vai fazer esse barulho. E aí sim, eles vão começar a batalhar. Eu vou até pegar esse sino aqui, ó. Vou pegar esse sino aqui e vou colocar lá em cima. Então, vamos voltar. Nossa, eu tenho que colocar coisa nesse compartimento secreto. Tá tudo vazio. Ai, caramba. Vamos, vamos ver. E agora eu tenho que colocar o sino em algum lugar. Eu vou colocar o sino bem... Deixa eu ver. O sino vai ficar... Ai, tem que ser em algum lugar. É... Bem, bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui na porta do McFly. Então, quando eu tocar esse sino, eles vão começar a batalhar. E vai ser muito épico essa batalha. Então, galerinha, já façam suas apostas. Porque a batalha vai começar. Então, é um... É dois... É três... E... Pera, 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 pera. Não, não. Eu não vou começar essa batalha. Eu sei que você ainda não deixou like. Você... Eu sei que tem gente ainda que não deixou like. Ainda não deixou like no começo do vídeo. E não se inscreveu no canal. Então, pode se inscrever agora no canal e deixar o like. Eu tô vendo, hein. Eu tô vendo que você ainda não se inscreveu. Então, eu quero ver todo mundo se inscrevendo, hein. É... E também, eu quero ver todo mundo que se inscreveu acompanhando o canal. Sim, galerinha. Eu quero todo mundo que assistiu esse vídeo se inscreve no canal. Porque essa batalha vai ser épica. Então, vamos lá. É um... É dois... É três... E... Agora vai, hein. Você deixou like? Agora sim. Você deixou. Então, começa a batalha. Ah, eles começaram. Tão batalhando. Ah, falharam? Ah, estão batalhando de novo. Começaram. Vai, 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 vai. Batalha, batalha, batalha. Que legal, que legal, que legal. Tá muito épica essa batalha. Nossa, nossa. Caraca. Eles pararam. Ah, não. Voltou, 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 voltou. Ai, caramba. Que legal, que legal, que legal. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Pera, 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 pera. Ai, que legal, que legal. Eu quero ver. O que tá acontecendo aqui? O que que tá? Oxi. Por quê? Ai, quê? Quê? Não, é pra você se matar. Eles estavam conversando lá. Caraca, eles se conversaram e fizeram as pazes, galerinha. Ah, não, ah, não, ah, não. Caramba, eles tão correndo atrás de mim agora. Não, é pra vocês batalharem. É pra você. Ai, JP. É pra vocês batalharem. Não, eu. Ai, pera, deixa eu te trancar. Não, não, não. Ai, caraca. Eles tão correndo atrás de mim, galera. Ai, pera, pera. Ai, aqui. Prendi. Eu se prendi aqui dentro. Não. Ai, o JP ficou aqui. Não, sai. Sai, Pixel. Ai, 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 ai. Não. Ai, caramba. Eles fizeram as pazes, galera. E eles me atacaram. Ai, que raiva. Ai, caramba. Ai, caramba. E agora o que eu vou falar? Ô, Flip Jack. É, você disse que ia dar errado, não é mesmo? E deu errado, sim, Flip Jack. Eles se revoltaram contra mim e quiseram batalhar comigo. É, os dois me derrotaram. Sim, eu fui derrotado. É, Flip Jack, infelizmente, eu sou muito cabeção. Sim, eu nunca mais vou fazer batalhas de youtubers assim, mas foi muito legal. Só que agora eles fizeram as pazes e eu tô aqui, ó, sozinho, todo ruinzão, porque eu não tenho mais ninguém pra fazer batalha. Ai, galera, então ficou que ninguém ganhou. Na verdade, os dois ganharam e eu perdi. Ai, eu sou um cabeção também, né? Vou fazer batalha de youtuber e aí deu erro. Eles se fizeram as pazes e me atacaram. Mas, ai, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas agora eu vou ter que conversar com os dois pra eles voltarem a ser meus amigos. Mas, com certeza, eles vão voltar a ser os meus amigos, galerinha. Não se preocupem, não. Então foi isso, galerinha. Eu já tô indo. Até a próxima. E fui! Tchau! E aí E aí